Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson, já sabe como é esqueminha né, você caiu aqui, deixa seu likezinho, se veio do nada, apareceu do nada, apareceu do algum lugar de busca do Google, alguma coisa aí do YouTube, tem o vermelhinho ali, se inscreve no canal, porque eu tô pôr um vídeo todo dia tá, na verdade são dois vídeos por dia praticamente, bom, aqui é uma saga tá, chamada Baby Frame, estamos na versão 10, e hoje é importante, hoje eu fiz até colinha gente, porque tem muita coisa aqui, vou mostrar o que eu já fiz nessas horas né, vamos lá, vamos mostrar a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, tá de boa ali gravando né, porque se eu fizer aqui sem gravar já viu né, bom, vou apertar ESC aqui, e vamos ver, já tô no mais dia 3 né, vamos ver o tempo aqui, estatística, estou aqui a 35 horas tá, assim, não estou sem sair daqui né, já são de jogo né, eu quero mostrar o que eu fiz nessas horas tá, vamos ao seguinte, vou fazer aqui um tour do que eu fiz, o senhor mais dia 3, ah, vocês vão lembrar que foi Marte, é Marte, eu liberei Marte tá, quando eu liberei Marte, tem algumas missões aqui ó, vocês vão perceber, essa missão aqui, tá vendo aqui ó, ela necessita de Ashwing tá, só que assim, antes de ir pra cá, são três coisas que eu vou mostrar pra vocês, eu ficou, eu aqui, nesse lado aqui, eu farmei o, eu farmei o Excalibur, tá, e eu vou mostrar da Ashwing, se vai precisar, e um brasão do sindicato, são três coisas que são, é importante você acompanhar até o final, são três coisas bem importantes, ainda mais pra quem tá acompanhando que isso aqui ó, se eu tivesse eu, no futuro, eu assistiria meus vídeos, porque, nossa, tá muito, tá fácil, viu, agora, eu tô fazendo algumas coisas aqui, eu falei, nossa, por que eu não fiz isso antes, quando eu comecei, e agora eu não tinha feito isso né, então é o seguinte, antes de mais nada, eu vou trocar de arma aqui, eu vou primeiro mostrar pra vocês aonde eu vou armar o Excalibur, tá, e, é, é bom por parte, depois eu vou mostrar aqui, fazer um pontinho aqui ó, ele vai demonstrar o que, o que eu tô fazendo, pra conseguir bastante relíquia, e conseguir alguns itens, tá, então é o seguinte, a arma aqui, eu vou tirar essa aqui, eu vou colocar aqui uma brato mesmo, vocês vão entender por que, tá, isso, e aqui eu vou colocar uma outra minha, que isso aqui é muito ruim, mas eu tô upando essa aqui, ah, eu já upei essa aqui, hum, já upei ela, eu tô usando essa aqui ó, é o seguinte, eu vou no local, aonde a gente vai farmar, a gente vai farmar o Excalibur, tá, deixa eu apertar aqui ó, vamos passar pra vocês assim ó, lembra que no comecinho do, do vídeo lá, na primeira parte, eu falei, gente, pega o Excalibur, que a gente vai começando, e, como eu já tenho prática, eu vou com o Volt, ó, agora eu já tenho a oportunidade de fazer o Excalibur, tá vendo, pode ser algumas, umas partes aqui ó, mas aí eu vou descobrir aonde que faz isso aqui, tá, mas assim, eu já tenho condições de fazer ele, o BP, eu comprei no mercado, tá, então você vai vir aqui ó, vamos fazer passo a passo, senão o pessoal vai ficar perdido, o BP, que é o Burpint que a gente fala, tá, você vem aqui ó, Excalibur, cadê o Excalibur? Nossa, ficou grande a coisa aqui, né, aqui ó, Excalibur, tá, você compra aqui, o diagrama dele, custa 35 mil, tá vendo, beleza, você compra aqui, e eu vou assinar a farmácia, as três partes, também, as três partes escuras, chassis, neurovisor e sistema, tá, fica até o final, gente, porque eu ainda vou falar sobre Ashwing, e vou falar sobre sindicato, que é um sindicato que já que você tem que fazer também, tá, aproveitar, que são os três sindicatos que eu já tá upando, vamos lá, primeiro eu vou fazer, é uma missãozinha rápida, não vai doer, fica aqui, pra você saber como você matar esse bichinho também, vamos aqui ó, o ar, tá, libera tudo aqui ó, a bagaça aqui, e vamos aqui no ar, tá, isso aqui é rapidinho, esse bichinho aqui, você mata ele, isso aqui vai demorar, acho que uns três minutinhos, né, enquanto isso aí, você vai sair tomando café, né, vai cortando a unha, vai fazer alguma coisa aí, vai tirando o cabelo do ouvido, e aí eu vou explicando pra você aqui, que vai ser muito bom, vamos lá, eu, assim, o boss que eu vou matar, tipo, o boss, ele vai ter um reator nas costas dele, que brilha, você vai ter que atirar lá nas costas dele, pra ele ficar perdendo força lá, aí vai fazer um paranoia dele, né, e aí usa o batonzinha pra poder, rapidinho lá, é minha batonzinha, vai, aí o old vaultzinho, e aqui, é só matar ele, entendeu, e aí você vai liberando, aí o que eu tô fazendo, se você perceber, eu tô com maestria 3, né, daqui a pouquinho eu vou fazer maestria 4, então eu tô fazendo assim, eu tô fazendo, meu, o que é possível fazer com a maestria, ô, depois também, gente, não esquece, tu vê essas bolinhas aqui, ó, você tem que vira e mexe e tá escaneando, tá, isso aqui faz, vou explicar direitinho pra que que é esse negócio, vai escaneando, e aí, tudo que for azul no mapa aí, aparecer no seu radarzinho, você vai escaneando, tá, acabou a minha bala? Ah, não tá aqui, ó, vamo lá, cadê o, aí você pode desistir as minhas coisas aqui, mas eu vou, pra não atrasar, vamos rapidinho lá, vocês vão, 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 eu tô apertando aqui, opa, é por cima, opa, opa, tudo um mana aqui, vamo lá, aperta, aperta, vamo, filha, uma pinha é um pouco longa essa parte aqui, mas tudo bem, vamo lá, e depois não dá pra ter desculpa aqui, não dá pra fazer, hein, gente, eu tô mais se a 3 aqui, e eu tô conseguindo, não, eu tô conseguindo fazer umas coisas aqui, ah, nem eu, não ia conseguir, ó, o bichão tá lá em cima, tá vendo aí, ó, esse aí, ó, esse, ah, salto alto, amor, agora que eu vi, cadê salto alto, não sei não, hein, ó, seguinte, vamo lá, vou enganar os bichos aqui, ó, o que você vai fazer, tá vendo aí, ó, peraí, vamo lá, pra me burrar ali, ó, ó, atrás da costa dele, tá vendo que tem isso aqui, ó, e você tá na costa dele, tá vendo, ó, eu vou, tipo, deixando o negócio aqui, vou avaliando isso daqui, ele meio cegueta mesmo, vou atirando ali, ó, pra ele perder no força, tá vendo, ó, tô atirando lá, é umas 3 vezes aqui, ó, tá, aí você espera ele, não deixe você bater agora, porque, eu só tenho a nossa costa dele, ó, tá pulando aqui, aí tem um macetezinho aqui, ó, ó ele, ó lá, lógico, você vai ver que ele vai ter em você, ó, e aí, opa, olé, olé, vai lá, bateu, opa, ah, deixa eu aqui, opa, você me mate, né, opa, aí não, aí, ó, de novo aqui nas postas dele, entendeu, só atacando nas postas, se for em 2, até mais fácil ainda, viu, gente, tá, aí, o meu robôzinho tá ajudando, tá, mais uma vez aqui, ele já vai começar a esquentar, acho que ele vai começar a esquentar agora, vai esquentar, esquentar, e você pode meter bala com a espadinha, vai estar cheio de bicho aqui, e aí, vai querer me congelar, não vai congelar não, aí, acho que agora já comecei a, mas, você vai até frente, ele não quer matar você, ele vai matar de trás, aí, aí, agora já ficou avaliado, já, aí, agora acabou a graça dele, agora vai ser uma espadinha, galera, não tem mais escudo, vai esquentar aí, vai soltar, agora se metei bala, o pessoal aqui também, tá uma beleza minha espadinha, né, eita, como se tá forte, aqui é só uma lapada, ele já mata, tá bom, vai morrer logo, isso, antes de ir pra lá, é o seguinte, antes de eu fugir, eu sempre venho aqui, tem que vir aqui, sempre tem um bicho aqui, que vai fazer isso, direciona o alarme, aí tu vem aqui, já passou, agora sim, agora é só escapar fora, e aí sim, eu fiz isso aqui, foram seis vezes, o sistema dele foi mais difícil pra pegar, tá, bom, o SP aqui, o que peguei aqui de bom, fica até o final, tá vendo, eu peguei o neurovisor, então, o neurovisor, ó que bacana também aqui, que não tem império que tá precisando de mate, ó, isso aqui eu uso muito no airframe, tá, pra dar alcance à habilidade, vou usar isso muito no volt, tá, daí você pega o sistema, o chassis e o neurovisor, beleza, o BP já sabe onde que é, agora eu vou explicar sobre Ashwing, tem são três tópicos aqui, e eu não acabo esquecendo, vamos lá, feito isso aqui, gente, tá, beleza, já pegou o seu Excalibur, né, a Ashwing, é o seguinte, vamos pegar aqui, a Ashwing, é que eu não devo ter mais, eu já peguei as partes dela, você vai fazer uma missão, é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, pra pegar Ashwing, tá, presta atenção, gente, você vai vir aqui, tá, você vai fazer a missão, a missão Ashwing mesmo, tá vendo aqui, Ashwing, tá, o que vai acontecer nessa missão, nessa missão, você vai dropar, é a missão de escavação, tá, aí você vai pegar, as três partes dela, tá, acho que são as quatro partes, já perdi essa aqui, nessa missão aqui, tá, e aí, pra concluir ela, vai mandar você construir, aí, tem uma outra coisa, gente, que é muito importante, ele vai precisar de óleo de peixe, tá, então eu vou mostrar pra você, onde conseguir óleo de peixe, isso é importante, tá, vai ficar um pouco extenso o vídeo, mas é algo que vocês vão ficar perguntando, perguntando pra mim, Dan, onde encontra óleo de peixe? Pescando? Tá, mas como você vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó, na terra, insetos, vamos lá, aí eu vou deixar o jogo solo, uma coisa que eu vou fazer pra ajudar, quando a gente vai pescar, tá, você tem três lanças pra escolher, eu já comprei as três lanças, né, comprei a lança hoje, só que tem uma coisa iluminada, que você consegue destacar o peixe também na água, tá, e vou mostrar pra vocês, como fazer isso aqui, então assim, faz a missão, Nesswing, depois você vai vir fazer aqui, apertar ESC, viagem rápida, tá vendo aqui, pescadora, tá, então ele não vê mercadorias, e tem quanto a peixe, né, mercadorias, o que eu comprei, ó, vou comprar um desse aqui, tá, pigmento, vou comprar um só, vou comprar dois, né, comprar dois pigmentos, beleza, e vou usar essa lancinha aqui também, tá, então o pigmento tá aqui, e a lança tá aqui, eu vou rapidinho lá em 7, vou deixar aqui o solo, vou na lagoa pertinho, pra vocês mostrar passo a passo, tá, ESC, viagem rápida, e vamos falar com o Conzo, eu não vou falar com o Conzo, eu vou só atalho, tá, pra ficar perto do portão, o Conzo sempre tá pertinho do portão, aí fica mais fácil pra, eu vou pegar só uns dois peixinhos lá, pra mostrar pra vocês, beleza, o pigmento você não precisa instalar no inventário, aqui no consumíveis, já a lança tem que colocar, tá, gente, vamos lá, vamos pegar aqui, é sempre desse lado aqui, vai ter uma água bem pertinho de você, vai ser um bichinho, que eu vou poder pegar, ai, matei sem querer, o que eu atropelei aqui, foi sem querer, desculpa, matei algum picapô, coitado bichinho, pisei na cabeça dele, nem vi, acontece, não foi de propósito, não, viu, e o Ibama, foi sem querer, só estaria de prova e nem vi, vou ficar perto de uma pedrinha aqui, pra vocês verem, foi sem querer, o bichinho morreu, eu nem vi, bom, é o seguinte, vou pegar lança de pesca, tá vendo, aqui, beleza, vocês vão perceber, que não dá pra ver o peixe, muito bem, né, olha ali no cantinho, tá vendo ali, no 3, 1, 2, 3, lá naquele canto, vou apertar o T, bem aqui, não sei se meu logo está em cima, mas é o 3, eu comprei aqueles pigmentos, quando eu jogar o 3 aqui na água, ele vai destacar os peixes, olha lá, eee, tá com o peixe, aí você vai da festa, opa, esse aqui, mas, pera aí, aí tu pega os peixinhos aqui, poxa, só pegar os peixinhos aqui, enquanto está aqui, aproveitar a minha, que eu gastei lá, recurso, cadê vem com você também, viu, como ficou mais fácil, né, poxa, porque pegar o peixe só na sombra, e vai ter assim, gente, eu joguei esse pigmento, vai ter também, alguns lugares, aí vou fazer por etapa, porque, tem alguns tipos de peixes, que só dropam em alguns lugares, e tem alguns peixes, que são do mar, então, tem água doce, e água salgada, certo, os peixes, e também tem peixe de dia, e peixe de noite, então tem essas três, essas duas coisas, de dia e de noite, e peixe de água doce, e água salgada, tá, vamos pegar só mais uns peixinhos, que eu gastei aqui, ai, que graça, o de perto, nossa, o lambarezinho, tá bravo, vai, 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 aí de noite, opa, olha que legalzinho, não, você voltou, não, esse aqui, poxa, só que eu queria pegar mais uns peixinhos, aqui, vamos pegar mais um, acabando a isso, que a gente vai lá, tá, eu vou mostrar quanto que vai dar de, e quanto mais peixe você pegar, mais, lembra que eu falei pra vocês, você pode trocar por pontuação, né gente, esse aqui tá, esse aqui não quer pegar, esse aqui não quer não, vamos lá, ó, esse aqui é grande, esse aqui tem, ó, 23 quilos, vai dar uns 40 litros de peixe, opa, esse aqui, ó, esse aqui é legal, ó, 20 quilos, beleza, vamos lá pegar mais, só pegar mais uns peixinhos aqui, e assim, quando for cortar o peixe, uau, tá, deve estar vindo coisa pra caramba, né, quando for cortar o peixe, eu consigo pegar mais, deixar os pequenininhos, nossa, olha só, peguei um, dá até dó, cadê, e ela, eu não sei quanto tempo dura, mas, opa, acabou, foi, acabou, ah, gente, sabe o que é legal também, eu não falei aquilo, agora é o seguinte, peguei os peixinhos, tal, aqui, ó, olha o que a gente tem, lançador de K-Drive, tá, e, ó, por que, por que que eu fiz, eu falei pra vocês pegarem isso, por que, imagina se fazendo missões, ó, e, olha o que é bom, olha o que ele faz, ó, olha, não é água, é, isso aqui é de Jesus Cristo, tem um peixinho bom, mas, olha lá, tá, olha, 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 olha que eu fico aqui embaixo, os peixinhos, você viu, ó lá, opa, deve pegar aqui, será que dá pra pegar, deve pegar aqui, deixa eu pegar, ah, deixa eu pegar o peixe, né, mas já tá aqui, olha só o menino daquele baiacu, eita, meu Deus do céu, não, não pra matar, vai chavar esse caralho, eu madei o peixe, ah, não, eu dei o tiro no peixe, caramba, moxa, só porque era um peixe grande, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, eu dei o tiro, mas ele fugiu, olha a sombrinha, cadê, eu vi ele por aqui, cadê, aqui, ó, é ele, ó, olha como é ruim pescar, sem, é ruim pescar assim, sem negócio, gente, ó, fica meio complicado, tá vendo, acho que foi esse aqui, não foi, tem que haver na sombrinha, ah, mas ele ia pegar aquele peixe lá, ó, tem outro aqui, não sei nem que peixe que é esse, não é, eu ia pegar aquele lá, tá vendo, você tem que passar, segurar o, segurar, procurar, tá, vai voltar pro K-Drive, por que que você usa o K-Drive, né, porque fica mais fácil, ó, tô apertando o W, Shift, agora eu vou apertar barra de espaço, e barra de espaço de novo, fazer um loopzinho, dar uns pontos, ó, não é, isso aí é outro skin, tem um vídeo meu aí, sobre como ser o Pá, tá, mas por que eu upei o K-Drive lá em Fortuna, pra mim ele locomover mais rápido, do que ficar andando, entendeu, por isso que eu peguei, então, vocês entenderam aqui como foi pescar, meu, é um monte de coisa que não tem no jogo, então, fica até o final, que vale a pena, esse vídeo vai ficar longo, mas, é, muito macetezinho, tá, e sempre tem uns grupuzinho aqui, ó, bom, vamos voltar lá, e vou mostrar pra vocês, vamos cortar aqui, vamos cortar o peixe lá, que não, não só o óleo de peixe, ele vai dar outras coisas também, tá, e você vai precisar de muita coisa do, de alguns peixes, de tendão, de cabeça, sei lá, então, então, aqui você vai conseguir, eu vou fazer uns vídeos separadinho, tá, pra pescar noite e tal, ó, aqui estão os peixes, certo, eu vou lá, vou cortar ESC aqui, ESC, você separa só por parte, vou cortar o peixe, olha o que ele vai me dar, óleo de peixe, carne de peixe, escama, tabiroso, e esse aqui também, tá, electro, eu preciso de alguma coisa aqui, e vou confirmar, beleza, bom, isso aí é o seguinte, agora eu vou apertar ESC aqui, vou sair daqui de setos, que eu precisaria do que, do óleo de peixe, pra construir uma outra parte, que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que é o lançador de Ashwing, porque pra usar o Ashwing, a arma, o negócio do Ashwing, é esse aqui, vamos pegar aqui pra vocês, pra mostrar aqui, esse aqui, ó, esse aqui embaixo, ó, já tô pegando, conseguindo bastante coisa, né, aqui eu quero mostrar pra vocês, ó, aqui ó, tá vendo assim, ó, eu tenho, você viu que eu cliquei no K-Drive, e consegui usar ele, mas pra eu usar ele em algum lugar, eu tenho que ter um lançador, e o que falta pra mim, tá vendo, já consegui o óleo de peixe, que eu precisava, certo, mas olha o que ele tá pedindo, lançador de Ashwing, né, segmento, o segmento, e onde eu ia vendo aqui, ó, olha só, onde que tá o segmento, ó, é segmento, quer ver, segmento, ó, cavate, incubadora, ó, tá vendo, esse segmento aqui, só que acontece, ó, mais seria 5, e custaria 175 platina, tá gente, é o seguinte, eu vou deixar um link aqui, no meu, no meu, no vídeo, vou deixar o nome do Alexandre, que é Kenshi, bem na tagzinha, porque assim, como você consegue isso? Entra no clã, entra para um clã, tá gente, quando você entrar pro clã, você vai conseguir comprar isso aqui, por crédito, tá, sem ter que comprar pro platina, porque só, todo esse segmento aqui, tá vendo, que você vai ter que usar, é tudo pro platina, você vai não parte, tá, de, de um clã, você consegue comprar, isso aqui, isso aqui, tá vendo, isso aqui, é kit de iniciação do cavate, acho que é, eu não lembro de cabeça, mas esse aqui, certeza que é lá, tá, você entra no clã e compra no clã, no clã não, no clã, beleza, como você vai fazer? Eu fui lá pedir pro Alexandre, né, eu, me convidava pro clã, aí, o que que ele faz? Eu tô construindo, pra entrar no, no dojo, eu preciso de uma chave, da minha chave do clã, como que você vai fazer? Depois que o que o Alexandre mandar pra você, tá, você vai vir aqui, ó, vai te mandar lá o convite, você aceita, né, na mensagem, vai ter, quer ver, ó, vamos pegar aqui, chave, é, chave do clã aqui, tá, gente, você vai pôr em chave, vai aparecer chave do clã, e aonde vai aparecer aqui, ó, deixa eu pôr aí aqui, em comunicação, mensagens, deixa eu ver se apareceu, aqui, deve ser amigos, ele mandou mensagem pra mim, deixa eu ver se foi clã, ó, tá vendo aqui, ó, esse aqui é o clã, nossa senhora, eita, quanta gente tem aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar, deixa eu pegar o nome do Kenji, ó, esse aqui também, gente, ó, esse nome, esse nome aqui, vocês vão procurar, Kenji, tracinho, um, Mura BR, se você escrever isso aí, pra mandar lá, ele vai te mandar, ele te mandar a chave do clã, tá, um convite pra você ter a chave do clã, tá, como você entra no clã, não, entra no dojo do clã, ó, tá vendo, eu não tenho a chave pra entrar no dojo do clã, tá, você tem, você não tem a chave pra entrar no dojo do clã, deseja forjá-la, sim, tá vendo lá, beleza, pode clicar isso direto, então tá forjando, beleza, aí, como você entra no clã, eu, depois eu vou fazer amanhã, um outro vídeo, vai ser aqui, ó, X, navegação, deixa eu deixar aqui, público, ó, aqui, no dojo, ó, aí você vai clicar aqui, e lá no dojo, depois eu mostro, mostro pra vocês, como comprar o segmento, e aquelas coisas, beleza, isso aí foi a versão, da, da Shwing, entendeu, quer que faça uma missãozinha, a Shwing, acho que não precisa, ó, aqui que eu vou, eu vou mostrar umas coisas pra vocês aqui, mas eu não vou fazer a missão, pra não ficar longe, tá vendo aqui, Marte, gente, faz bastante essa missão, tá gente, bastante, o que é extermínio, o que eu fiz, eu fiz aqui umas missões, acho que foi Mercúrio também, que é a Shwing, se eu me engano, foi aqui, tem alguma missão aqui, que foi a Shwing, não lembro se foi pra cá, acho que não, não foi aqui não, mas assim, fazer missões em, precisa de Hatchwing, mas faz bastante, gente, eu fiz mais de 10 vezes essa missão aqui, ó, essa aqui, ó, tá, por quê? Agora eu vou mostrar pra vocês, que eu fiz várias missões lá, e por que que eu tô fazendo aquela missão, tá, vamos lá, vamos continuar aqui embaixo, que o tutorial é longo, mas vai ser bem útil, porque é muita coisa aqui, olha só gente, tá vendo aqui, ó, isso aqui, ó, é muito importante, aqui, eu tenho o que? Como eu equipar minha Shwing, tá vendo? Tá? Aí você vai aprimorar, aí tem as habilidades, depois vocês vão ler aí, a de vocês, que é a mesma, né, que você ganha essa, aprimorar, tá vendo? Todos esses mods aqui, eu tô ganhando, fazendo aquelas missões lá, que eu te mostrei pra vocês embaixo, entendeu? É o NM+, eu tô pegando o mod, tá? E assim, eu vou, eu tô tentando upar lá ela, tá? Então pode ver que tá no 26, no 10, né, e tem uma, ó, tem a Shwing, 19, a arma dela, e a arma de faquinha, beleza? Tá aqui, ó. Opa, já tem mais alguns aqui, tá? E eu tô pegando todos esses mods lá, de pano lá. Essa foi a parte da Shwing, gente, agora eu vou mostrar alguma coisa muito importante pra vocês entenderem, que é o seguinte, e presta atenção que isso aqui, isso aqui é muito bom, e assim, eu demorei, ixi, eu demorei muito tempo pra aprender isso aqui. Ó, essa maquininha aqui do lado, tá vendo aqui, sindicato, tá vendo? Presta atenção, gente. Tá vendo que tem 6 símbolos aqui? É como se eu tivesse, digamos se eu tivesse um time A e um time B, certo? A partir do momento que você escolhe um time, né, eu escolhi esse aqui, ó, Sepulon Suda. Por quê? Eu vou ter que usar só 3 desse, né, porque quando eu tô upando um desse, pode perceber que um vai se negativando, entendeu? Ó, esse tá negativando também esse. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse símbolo, no meu peito, tá vendo aqui, ó? Pra quê? Quando eu fizer uma missão, tá vendo que tem um limite de reputação aqui, ó? Limite de reputação? É um sindicato também, gente, como o sindicato de setos e o sindicato de fortuna. Pra quê que você vai fazer isso? Infelizmente, você não vai usar, são 3 que você não vai conseguir usar. Às vezes, eu vou até usar 3, 4, mas aí o que eu preciso fazer? Eu deixo sempre 3 ativo e 3 vão ficar negativo pra poder, assim, pra poder comprar ou trocar com outro amigo, entendeu? O que que seria isso? Cada sindicato desse, peraí, cada sindicato desse aqui, ele vai te dar, você vai subir a maestria, tá? Normal, como você sabe, tá? O que ele vai te dar? Vou colocar aqui, oferendas. Ele vai te dar, quando tiver ponto suficiente, né? Alguns mods, quer ver, ó? Ó, mods da Banshee, do Croma, Banshee, então, cada lugar, ó, limbo, mesa, tá vendo? Mesa, isso aqui, gente, vai aprender pro platina também, tá? E vara, tá? São mods de sindicato da classe, tá? Tá vendo, ó? Entendeu? E também vai ter o quê? Alguns enfeites e tem algumas armas, tá? Tem armas que você só consegue aqui, tá? Aqui também, ó, tá vendo, ó, são outras partes de armas, tá? Que você vai conseguir só com o sindicato, entendeu? E como você usa isso? Como vai funcionar também, ó, gente, presta bem atenção nisso aqui. Você vai ter que comprar isso aqui pro level 5. Chega uma hora que o sindicato, ele vai tá maximizado e você vai comprando tudo que você precisa comprar. Isso, mas vai demorar isso aqui, tá? Aí você começa a comprar só a relíquia. Mas eu vou fazer um vídeo depois de sindicato do meu, da minha outra conta que já tá upada, tá? Mas vocês entenderam, vocês vão upar esse sindicato, olha só, presta atenção, vocês vão upar esse, esse e esse, tá? Ou esse, esse e esse, tá vendo? Isso aqui vai negativar, tá? Porque quando eu ponho esse símbolo aqui, quando eu maximizar isso aqui, eu vou colocar esse símbolo aqui nele, entendeu? E assim vice-versa. Eu vou upar esse, depois esse e upar esse. Isso demora pra caramba, é assim mesmo o jogo, tá? Ó, tá vendo o meu peitoral? Eu vou pôr esse símbolo no meu peitoral, beleza? Como que eu fiz pra colocar esse símbolo no meu peitoral? Vamos lá. Você vai vir aqui, ó, no seu airframe, tá? Tendo aqui, ó, aparência, aparência, ó, regalia, ó, brasão frontal. Você pode pôr nas costas também, tá? Mas eu prefiro colocar no peito, tá? Você vai colocar esse brasão aqui, ó, tá? O que acontece? Esse brasão, ele vai me deixar que os pontos vão pro meu sindicato. Vai ter outros brasões aqui, gente, mas depois eu explico com mais calma o que que é, tá? Porque se eu pegar isso aqui, ó, talvez esse brasão reage, mas usa, usa o brasão de sindicato, beleza? E equipar. Pra quê? Pode estar mexendo aqui, fazer o menor e tal, né? Pra quê? Pra você comprar armas, comprar mods e ter acesso a outros itens do seu sindicato, tá? Então, mesma coisa. Quando chegar no level 5 aqui, tá? Deixa eu ver se tem um... Não tem, não dá pra pessoal. Ó, aqui vem, ó. Vou pedir aqui, ó. Subir escalão, né? Nossa, pera aí. Subir escalão. O que ele pede, tá vendo? Modo de controle. Localizado em Europa, Netuno e Void, entendeu? Mas até eu chegar lá, ainda tem bastante ponta aqui pra subir, beleza? O que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou ter que ir pra Void já. Europa e Netuno e Void. Beleza. Isso aqui já... Eu já fui antenado com isso aqui. Bom, seria isso aqui ser um resuminho, tá? Pra você não se perder. Então, o que você vai fazer? Você vai upar sindicato, sistensificado. Vai upar é... é... Cetos e upar também a... Fortuna, tá? Eu vou fazer só uma coisa rapidinha lá em Fortuna, em Cetos, mas é uma coisa muito simples que eu quero mostrar pra vocês do que eu estou fazendo nessas horas que vocês estão vendo, né? Porque assim, como eu tô upando minhas armas, isso é uma maneira que eu tô achando que tá sendo legal, tá, gente? Porque você viram que no vídeo passado eu expliquei que eu estava fazendo assim. Quando tem um alerta de sobrevivência, de defesa, eu faço, tá? Ó, vem cá. Onzo, calma. Viagem rápida, Onzo. Gente, ó, tá vendo aqui, caçada? Onzo. E o que eu fiz? Eu fiz bastante isso daqui, tá? Por quê? Agora presta atenção, gente. Olha só. Aqui, eu peguei o quê? Estuba Diagrama, tá vendo? Esse é o evento, tá? E depois, eu peguei isso aqui, ó. Quartac Diagrama, tá? E esse monte de relíquia. O que que vem interessante aqui? Relíquia. Também tem uns fragmentos, tá vendo? Tem certeza que ele tá em uns mods, tá? Faz bastante isso aqui, gente. Pega tudo que tem aqui. O que que eu fiz também? Bastante, gente. Isso aqui, ó. Olha só, por quê? Tem várias lentes, tá vendo aqui, ó? Lente Madurai e lente Nairu, tá? E também os Beats são level 30, 50. Com isso, eu consegui upar bastante, meu, minhas, meus personagens, minhas armas, entendeu? Eu tô colocando basicamente aqui. Eu tô pegando todos os recursos aqui, maximizando o jogo pra pegar esses recursos, beleza? Agora sim, em fortuna, a mesma coisa. Vai ter lá os mapinhas, tá? E quero mostrar pra vocês uma outra coisa aqui, ó. Sai de sexo aqui, ó. É coisa pra caramba, né, gente? Essa parte, se você não acompanhar assim o raciocínio, você se perde, tá? Mas assim mesmo, o jogo tem muita coisa, é muito abrangente, tá? E o que eu vou fazer agora é o seguinte. Pra encerrar a partida, né? Vamos aqui, ó, liberar um terminal. Tá? Então aqui, Marte. Eu vou liberar um terminal de Probos, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Beleza? Por quê? Eu preciso de um segmento lá que eu preciso fazer o quê? Eu preciso, tá? Em Probos. Eu preciso, daqui, Probos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui pra Void, ó. Entendeu? E depois de Void, eu vou liberar esse caminho aqui, tá? Lembre-se, ó. Tô na Terra. Tô em Marte. Vou pra Probos. Aí eu vou fazer séries. É isso, né? É isso, né? Não. De Probos, eu vou direto pra Void. Isso mesmo, tá vendo? E Void, tem muita coisa importante de Void aqui. Aí de Void, eu vou liberando aqui pra dentro, tá? Agora vamos liberar o caminho aqui, ó. Vamos lá. Mate. Vamos ver o que temos aqui, ó. Ó. Ó que interessante. Eu vou liberar Sonhos Roubados. Tá vendo aqui, ó? Sonhos Roubados. Passou. A arma. Decodificador. Fast Hands. Não é muito bom. Isso aí já tem já. O que vale muito a pena aqui, é já pegar esses Sonhos Roubados aqui, e também o Kraken Diagrama. Beleza? Então vamos lá. Porque aqui vocês já tem essa opção de pegar as armas, né? Aqui é só matar o carinha aqui. Fica até o finalzinho, deixa seu likezinho, né? Seu joinha, se inscreve no canal aqui, deixa comentário, que o vídeo que eu sei que ficou longo, mas valeu a pena que aí tem muita coisa, muita informação. E não tinha como fazer isso em resumo, porque eu fiz aqui a cola, porque... Pelo amor de Deus. Faltou um salve aqui pro Luiz BR. É isso mesmo, Luiz BR. Tá aqui, ó. Um salve pra você. Se ele fica até o final, ele vai ver que tem um salve pra ele aqui, beleza? Vamos lá, gente. Enfrentar o bichinho aqui. Eu acho que tá fácil, né? Quem será? Vamos lá. Vamos ver quem que é. Você é? Você é? Não é aqui. Você é? Ah, você vai dizer tchauzinho. Tchau, desculpa. Eu matei você. Tchau. Era Maggie, né? Era Maggie? Era Maggie. Com a nova. Não deu pra saber. Quase tô rápido, né? Então tá bom. Bom, é isso aí, gente. Vou ficar por aqui, né? E amanhã a gente volta com um vídeo novo aí. Um abraço pro pessoal aqui. Eu... O Luiz BR mesmo. É isso mesmo, tá? Eu vou ficar esquecendo aqui, mas acho que é o Luiz, tá? É o Luiz que tá até o final aí. E assim, já estamos na versão 10 já. Caramba. Ó, gente. Vou fazer esse vídeo até mais ser a 10. Eu acho que até mais ser a 10 vai ser o suficiente pra tá fazendo isso daqui, tá? Porque, pelo que eu percebi lá, depois da 10 já dá... O cara já tem experiência de jogar, né? Não é possível, né? Depois desse passo a passo que vai ter aqui, dá pra pessoal jogar aí depois. Ó, sonhos roubados aqui e o diagrama, tá? A gente já conseguiu sonhos roubados, diagrama. Por que sonhos roubados? Vai ter um... Tem umas... Opa, peraí. Tem um... Uma... Uns eventos. Show de bola. E vou gravar separado. Porque tem uns aqui que vale a pena gravar e mostrar pra vocês, tá? Ó, tá vendo sonhos roubados e tal, né? E vou fazer um vídeo aqui. O próximo vídeo vai ser sobre isso aqui, ó. Tem uma diquinha que é um pouquinho chato. Nem todo mundo conhece, entendeu? Porque tem uns vidrinhos pra achar que não é fácil. Beleza? Likezinho. E até amanhã, pessoal. Valeu! E vou deixar aqui. Até cansei de falar. Falou, pessoal. Até mais. Um abraço a todo mundo aí. E... E aí... E aí...